Olá, seja bem-vindo a STP TV. Neste espaço de conversa já o habituei a trazer grandes nomes das mais diversas áreas. Hoje terei em estúdio uma pessoa que merece uma especial admiração. Comigo terei o escritor José Eduardo Algalusa. O tema da emissão de hoje é tão simplesmente este, 20 milhões de angolanos, 20 milhões de Angola. Para já, veja esta breve reportagem de introdução ou a conversa que terei com o meu convidado. O nosso tema de hoje é 20 milhões de angolanos, 20 milhões de Angola. Quem melhor para percebermos o que é isto que o escritor José Eduardo Algalusa, que é membro da União dos Escritores Angolanos. O conhecido autor estudou agronomia e silvicultura no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Colaborou com o Jornal Português Público desde a sua fundação e desde então teve as mais diversas participações com órgãos de comunicação social. A sua obra encontra-se traduzida em mais de 20 idiomas e diz quem lê que cada livro é um mundo em si mesmo. Numa entrevista, o escritor respondeu à pergunta quem é o Eduardo Algalusa. Quem eu sou não ocupa muitas palavras. Angolano em viagem quase sem raça. Gosto do mar, de um céu em fogo ao fim da tarde. Nas Chinas, terras altas. Quero morrer em Benguela. Como alternativa pode ser Olinda, no Nordeste do Brasil. Hoje é ele o convidado da STPTV. Volta, após a pequena peça, para iniciarmos a conversa. Antes de abordar o José Eduardo Algalusa, eu quero dizer o seguinte. Já conheço o José Eduardo Algalusa há muitos anos, por aí há cerca de 21 anos, se ainda me lembro, e conhecemos de uma forma peculiar. Eu devo ter, devo ser dos poucos que ainda me lembro do segundo livro de José Eduardo Algalusa, que se chamava, que era um livro de reportagem, que se chamava Lisboa Africana. Na altura, José Eduardo Algalusa era um jornalista do público, um jovem jornalista, ainda mais ou menos na universidade, mais ou menos no jornalismo, e, enfim, decidiu, com mais um conjunto de pessoas, publicar um livro que dava nota do ambiente urbano que aquela Lisboa dos anos 90, do início dos anos 90, vivia. Nós tínhamos um projeto, também jovem, um projeto de uma revista africana urbana, em Lisboa, e o José Eduardo convidou-nos a fazer parte da Lisboa Africana. Portanto, vão já 21 anos e sempre a seguir a sua obra, sempre a seguir a sua progressão, até se tornar no grande escritor que é hoje. Eu tenho toda a honra em tê-lo aqui comigo hoje. Vamos falar sobre aquilo que nos apetecer. José Eduardo Algalusa, bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Olha, isto é o seguinte. Desde a Conjura até aquilo que já está anunciado, que vai ser lançado agora em 6 de junho, um livro sobre a Rainha, sobre essa figura mítica que é a Rainha Zinga. Agora, diga-me uma coisa. Da Conjura até agora, o que é que aconteceu pelo meio? O que é que foi acontecendo de relevante, o que tu te sentisses que fosse relevante pelo meio? Bem, aconteceram muitos livros pelo meio, não é? Eu acho que este... Já nem sei... Aconteceram tantos que eu já nem sei se este é o décimo primeiro. Este é o décimo primeiro. Romance. Mas também aconteceram livros de contos, peças de teatro, não é? Escrevi 4 peças de teatro. Duas com o Miyakoto. E depois aconteceram todos os amigos que os livros nos trazem também, não é? Todas as experiências que os livros nos trazem. E é isso. Cada livro é uma aventura diferente, não é? Cada livro nos conduz a mundos diferentes. Para mim o mais interessante nisto de escrever é que escrever é sempre aprender, não é? Para escrever um livro, cada livro traz a sua própria biblioteca, não é? Cria a sua própria biblioteca. E no teu caso é uma coisa que me agrada, como teu leitor e teu leitor assíduo, é uma coisa que me agrada, que é essa relação fácil com que tu tens, com a identidade, com a identidade, tornando-a complexa, como é evidente, e também com a história, tornando-a contemporânea. Ou seja, tornando-a quase que presente, não é? Fazer essas duas coisas, misturar a identidade com a história, misturar o presente, aquilo que é contemporâneo, de forma tão, na ficção, e de forma tão criativa, é obviamente estimulante para quem lê. É estimulante para quem escreve. Sim, é estimulante, é estimulante, é estimulante. Eu acho que escrevi o meu primeiro livro, A Conjura, exatamente como um questionamento identitário. Ou seja, aquele livro que é um livro sobre a sociedade crioula de Luanda, nos finais do século XIX, para mim foi importante para me tentar situar no país. Quem sou eu? De onde é que eu venho? E o que é que eu faço neste país? Claro. E, portanto, sim, essa coisa identitária sempre foi importante e sempre esteve ligada à história. Eu acho que não é possível a gente compreender certos fenómenos nos nossos países sem compreendermos a história, toda a formação do país. A questão da escravatura é muito mais importante do que aquilo que as pessoas pensam. No caso de Angola, eu acho que é impossível compreender a guerra civil sem compreender como surgiu Luanda, quem é que fez Luanda, não é? E a relação desta população urbana com a população rural. Acho que a guerra civil, em grande parte, foi uma guerra, foi o conflito entre a cidade e o campo. E, portanto, uma visão urbana e uma visão rural do mundo. Essa ideia de Angola crioula, que é necessariamente e tem necessariamente, quem defende essa ideia tem necessariamente que defender também a ideia de uma Angola, obviamente, diversa e não propriamente uma Angola de comunidades, mas sim uma Angola integrada e diversa. Essa ideia é uma ideia que não é muito simpática a alguns setores. Entende-se? É democracia normal. Não, e é por razões históricas também que se justificam. Eu acho que, por um lado, sempre houve Angola da parte de alguns intelectuais do mundo rural e, inclusive, de um certo nacionalismo não urbano, que é o nacionalismo que deu origem à Fenelá, o nacionalismo que deu origem à UNITA, que são movimentos distintos, mas que têm uma base rural, ou seja, a Fenelá vem de uma certa aristocracia Congo, do reino de Congo, enquanto que a UNITA tem a ver com o mundo rural, mas mais do Planalto e pessoas educadas criadas em missões protestantes. Mas, de qualquer forma, são duas visões de uma África não urbana que se confrontam com esta África urbana. E a verdade é que, ao longo de séculos, esta África urbana tratou sempre com um grande desprezo a África, este mundo rural. E, portanto, há aqui um arrancou histórico. Há aqui um arrancou histórico, de facto, que se justifica, que tem que se entender, que tem que se compreender, que tem que saber compreender. Em relação à Angola, a UNITA tratava o MPLA, por exemplo, como os crioulos de Luanda, e colocando neste termo crioulos uma carga negativa, perjurativa muito grande. Curiosamente, algumas frações do próprio MPLA acabaram por absorver. Então, dentro do próprio MPLA, muitas vezes há uma recusa, a pessoa recusa este tipo de ser chamada de crioulo, porque acha que é algo negativo. É uma coisa engraçada. Isso aí tem piada, quer dizer, não tem assim tanta piada, porque é, de facto, uma realidade bastante complexa. Mas é uma coisa que muita gente não tem a noção, que sendo o MPLA, obviamente e claramente, um partido urbano... Urbano e mestiço, de facto. Mestiço, do ponto de vista cultural, exatamente. Com certeza, com certeza, e isso, do meu ponto de vista, é inegável. Mas achei curioso, enfim, lendo o livro autobiográfico do Adolfo Maria, que, mesmo no Maqui, que essa tensão identitária, que se colocava também dentro do próprio MPLA. Sempre existiu. Sempre existiu. E sempre existiu esse confronto desde o início. Quer dizer, porque o MPLA também se foi alargando. No início, de facto, o MPLA, no início do início, no princípio de tudo, quando o MPLA era o Mário Pinto de Andrade, o Joaquim, o Viriato, e veio de outros movimentos onde estava o Mário Antônio de Oliveira, etc., que eram estas pessoas. Eram de famílias... Estas, todas eles, eram de famílias mestiças, não é? De criolas, portanto, urbanas. À medida que o MPLA se foi alargando, porque pretendia ser um partido nacional, estes atritos foram começando a existir, porque estavam presentes na sociedade angolana. Não foi o MPLA que os criou. É que estavam presentes na sociedade angolana. Aliás, tu fazes muito bem, lendo os teus livros, percebes-se que é uma coisa, e tiveste necessidade, de alguma forma, ficcionar. Mas, pelo menos, esclarecer que isto é algo que já vem de há muito tempo. Claro, claro. Faz parte da própria nação. Faz parte. E há essa recusa desta sociedade crioula vista como uma sociedade que não pertence, que é um corpo estranho. Que é uma questão que não se coloca, evidentemente, em Cabo Verde, ou em São Tomé, ou, enfim, nas restantes ilhas africanas. Mas, ali em Angola, essa questão coloca-se. E como ultrapassar isso? Tu dás uma ajuda com fixão e com livros, não é? A única maneira de ultrapassar é, realmente, através da democracia e do diálogo. As pessoas têm que compreender que Angola é essa diversidade, e que é isso que faz a riqueza do país. E que esta outra sociedade, esta sociedade urbana, faz parte hoje, ao fim de 500 anos, evidentemente, faz parte do todo nacional. De resto, quando nós falamos em sociedades crioulas, mesmo estas sociedades rurais, são elas próprias criolizadas. Quando eu digo que a UNITA é composta por gente de origem rural que foi educada nas missões protestantes. Já está. Esta educação protestante marcou, mas marcou de forma profundíssima. Sem as missões protestantes, a ideia de Angola seria outra. A ideia que as pessoas têm de si próprias era uma outra. Obviamente outra. Portanto, esta presença europeia, se quisermos, é muito mais extensa do que aquilo que nós pensamos numa primeira vista. Este livro que eu escrevi agora, que eu vou publicar agora, trata disso no princípio do princípio, não é? Porque é século XVII. E o mais interessante para mim é compreender uma coisa que não nos ensinaram nas escolas, que a gente não aprende. Quando nós olhamos para trás, a ideia sempre é que era uma luta entre africanos e europeus. É muito mais complexo do que isso, infinitamente mais complexo. Para mim o interessante é perceber que os africanos, desde o início, são parte ativa no processo, não são parte passiva. São parte ativa para o bem e para o mal. Ou seja, a escravatura também não se compreende sem a participação africana, mas a construção das fronteiras também não se compreende sem a construção africana. A costo sem a participação africana. A construção do Brasil, não é? Por exemplo, neste caso concreto, quando a Rainha Ginga... Como é que a Rainha Ginga surge? A Rainha Ginga surge num contexto de confronto entre portugueses, que estavam sob o domínio de Espanha, e os holandeses, que eram contra o reino espanhol. E a Rainha Ginga acaba por perceber esta divisão e fazer uma aliança com os holandeses. Quando os holandeses ocupam Luanda, quem vem combater a presença holandesa é uma frota brasileira. A gente diz portugueses, mas não são portugueses, são brasileiros. E nesta frota, quem vem nesta frota? Vêm os negros do Henrique Dias, ou seja, um conjunto de tropas negras que foram absolutamente fundamentais para a libertação do Pernambuco. Aliás, não por acaso, Henrique Dias é o patrono do exército brasileiro. E tropas indígenas do Filipe Camarão, que também tiveram a combater em Pernambuco. Que relação! Então você vai ter a combater em Angola, vai terem que combater em Angola, do lado português, negros brasileiros, índios brasileiros, sobas angolanos, negros urbanizados de Luanda, importantíssimos, alguns portugueses, de facto, mas no contexto disto, os portugueses portugueses do Portugal continental são poucos ali, não é? E depois, do lado holandês, você tem realmente alguns holandeses, aliados, os holandeses recorreram muito a mercenários ingleses e franceses, sobas angolanos também, reis angolanos, os jagas, uma parte que estavam aliados à Rainha Ginga, e também índios brasileiros, que também estavam do lado Flamengo. Isto é uma coisa... É tão extraordinário isto, ou seja, quando você compara esta situação é muito semelhante aos confrontos recentes, no início da Guerra Civil em Angola, quando você vai ter a UNITA aliada aos Boers, não era aliada aos sul-africanos, era aliada aos Boers, não é? Sim, claro. A UNITA que vai buscar o apoio dos Boers, e portanto que vai estar a combater com os Boers, que aliás numa primeira fase entraram dentro do país, vai ter o MPLA aliado dos cubanos e dos soviéticos, e são situações que hoje você percebe que são muito semelhantes, este jogo de alianças. Até na guerra aqui uma mestiçagem... E tens de vir a esta mestiçagem toda, evidentemente. Esta mestiçagem toda, porque obviamente quando a Rainha Ginga faz estas alianças, ela própria está a transportar para um meio rural ali e a adotar uma série de comportamentos que vai buscar aos outros lá. E os outros também. Os outros também. A nossa própria língua, que é muito interessante ver isto. A nossa própria língua, o português, é uma língua que é decorrente desta mestiçagem a um nível profundíssimo. Ou seja, a gente numa primeira fase da construção da língua tem a participação árabe, que é fundamental. Eu gosto sempre de lembrar que antes de Portugal colonizar a África, os africanos colonizaram Portugal, colonizaram o Político Ibérico. É preciso esquecer que aqueles árabes eram exatamente africanos. Durante oito séculos. Foram oito séculos. Porque a gente quando fala em árabes no abstrato, quem eram estes árabes? Era gente que veio do norte da África, do que é hoje Marrocos. Não eram outros, eram mesmo esses. Eram aqueles. E quem eram Marrocos na altura? Inclusive, uma grande parte destes marroquinos eram negros. Portanto, você tem esta gente que entra em Portugal, permanece no território, que é hoje Portugal, durante oito séculos. Essa presença é fortíssima na língua. E depois, à medida que a língua se expande, vai tirando também, enriquecendo-se com palavras do quimbundo, do quicongo. Depois das línguas indígenas do Brasil. Algumas dessas palavras estão na língua há tantos séculos que os portugueses não têm a menor ideia de que são palavras do quimbundo. São palavras com essas origens. Isto é impressionante. Isto é, de facto, impressionante. Mas no caso da mestiçagem, e dessa tensão, campo, cidade, hoje, no caso específico de Angola, há quase que uma hegemonia, uma hegemonia fortíssima da cidade, do seu simbolismo e do seu poder. Vamos dizer que o triunfo do Ampelá foi um triunfo da cidade. Foi um triunfo da língua portuguesa. E agora, como levar isto tudo para a periferia do país? Como fazer esse movimento em direção à periferia? Como levar essa ideia de Angola O problema, a meu ver, é que foi um triunfo militar. Eu teria preferido que tivesse sido um triunfo do diálogo. Na medida em que foi um triunfo militar, houve uma parte que foi vitoriosa e uma parte que se submeteu. E eu acho que o grande problema da paz real é que só se alcança a paz não com a submissão, mas com o reconhecimento do outro e com o diálogo. Então, o meu receio é que nós estejamos a viver uma paz efetiva, uma paz real e que a essência do que era o confronto continue lá. Que é no facto de haver pessoas que se consideravam humilhadas e historicamente isso é justificado, e que continuam humilhadas. E, portanto, este rancor histórico persiste. Portanto, o que tem que ser feito, a meu ver, passa por reconhecer o outro, por devolver a dignidade ao outro, a todos os angolanos e àqueles que perderam militarmente. Com certeza. Mas isso é possível fazer-se, digamos que formalmente, ou seja, em termos estruturais, estruturando o próprio Estado de outra forma. Já há vozes a pedir regionalização, já há vozes a pedir... Exatamente. Por exemplo, a introdução das línguas nacionais. Também, mas já está na nova constituição. Exatamente. O Estado reconhece. Falta fazer o resto de trabalho. Ele reconhece, mas na prática não o faz. A gente tinha que ver muito o que se passa na África do Sul, que, sob esse aspecto, como sob outros aspectos, é um bom modelo. Ou seja, os sul-africanos optaram, cada Estado optou por duas línguas, e essas duas línguas são usadas de forma oficial no cotidiano. Indiferenciadamente, sim. Eu acho que a Angola está tudo equivocado, porque a gente diz que a língua portuguesa é a língua oficial, mas não nacional, quando, obviamente, a língua portuguesa é também nacional. É também uma língua nacional. Porque é uma língua de uma porcentagem. É a língua que o Presidente da República fala. Claro. E a sua entorragem, então, é uma língua nacional. A língua portuguesa deveria ser reconhecida hoje como língua nacional também, a par das outras. E as outras deveriam ser reconhecidas como oficiais. Ou seja, deveriam ter um estatuto de línguas oficiais. Mas até que isso aconteça, que isso foi um trabalho incrível. É verdade. Também não estou a ver que vá acontecer já. A educação é uma coisa impressionante. Claro, mas deveria ser. Quer dizer, eu acho que este é um projeto a longo prazo. Ou seja, dever-se apostar nas rádios e em línguas nacionais. Sobretudo nas rádios, até mais do que na imprensa escrita. Mas a gente pensa que no século XIX, em Angola, em Luanda, houve pelo menos dois jornais em Quimbundo. Isso é curioso. Se eu hoje quisesse fazer um jornal em Quimbundo, em Luanda, as pessoas iam rir. Sim, não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum hoje. Mas devia fazer sentido. A questão é essa. E devia haver jornais em Umbundo, mas sobretudo rádios. Agora, eu acho que o essencial do essencial, do essencial, é o poder das autarquias. Portanto, é finalmente avançar, que é o que o regime tem medo, avançar para um poder autárquico. Sim, e descentralizar, e dar as competências, e integrar as competências das regiões e das autarquias. Porque aí está tudo dependente. Claro que se o Ambo tiver a possibilidade de escolher o seu governador, esse governador, em princípio, será alguém por quem a população do Ambo, na qual a população do Ambo tenha confiança. Seja ele... Até por uma questão de proximidade, de identificação. Exatamente. Pode até não ser de lá. Sim, sim. Mas será alguém que as pessoas tenham confiança. Então, com essa pessoa, é muito mais provável que, primeiro, a população ganhe autoconfiança. A partir daí que seja possível devolver a dignidade a essas pessoas. E que se cumpram todos esses outros objetivos, de criar a jornalagem em um mundo, de criar uma rádio em um mundo, de favorecer uma literatura em um mundo, não apenas em língua portuguesa, etc. Uma coisa, voltando ainda à tua obra, a que uma coisa que me interessa sempre, e que eu tenho discutido isso nos ciclos de Amigo e tal, quando vamos discutindo ou falando sobre aquilo que tu tens produzido, eu insisto que a tua literatura, e agora, com todo atrevimento, vou-te dizer isso, de cara a cara, que a tua literatura é, talvez, da mais pós-moderna do espaço lusófono. Aliás, se calhar a única que eu considero verdadeiramente literatura pós-moderna do espaço lusófono. No Brasil há a Clarice e uma série de escritores, alguns também consideram Guimarães Rosa e tal, uma série de escritores brasileiros tendencialmente pós-modernistas. No teu caso, é curioso, porque fico-te sem perceber bem, e essa que é a discussão com os meus amigos, se ela é pós-moderna de pós-colonial, conforme o qual a P.A. coloca a coisa, ou se é mesmo, de facto, pós-moderna, porque escreves como um pós-modernista. Isso porquê? Mesmo nesse teu penúltimo livro, eu estava a lê-lo e estava a lembrar-me de outras obras que eu li, não propriamente de influência latina, ou lusófona, ou o que seja, mas do universo anglo-saxónico, que ninguém liga com a tua personalidade, nem sequer com a tua persona, nesse caso, nem sequer com a tua obra. Fico-me lembrar coisas de pós-modernistas americanos, tipo Roberto Cuvé, e coisas mais radicais, Gadiz, e assim uma série deles. Tu achas que a tua obra tem alguma coisa a ver com esse universo, que não é só o universo do fantástico, é um universo com uma ligação ao real muito forte, tremendamente forte, mas que vai para lá daquilo a que nós estamos habituados no nosso universo, que é aquele universo do realismo mágico. Não há aqui realismo mágico, aqui existe toda uma concessão fantástica do próprio real, para o tornar ainda mais real. Essa é a minha definição da pós-modernidade e desses trabalhos. Essa é a tua obra, do meu ponto de vista. Agora diz-me que não, que não é assim. Não, não, acho que faz algum sentido. Eu acho que quando a gente vai ver o que se produz, de novo, não é no espaço anglof, nem na África, e eu acho que a literatura mais interessante, as literaturas mais interessantes que estão a surgir é na Nigéria. Exatamente aí. É verdade. É na Nigéria. Tem uma série de jovens hoje com menos de 40 anos. com a escritora jovem. Exato. A escrever muito bem. A escrever muito bem e com propostas muitíssimo interessantes. E eu acho que uma das principais características dessas pessoas é o facto de ser uma literatura que vai muito para além das fronteiras nacionais. Ou seja, eu tive essa conversa, tenho tido essa conversa muito em encontros internacionais com escritores africanos. E a preocupação primeira deles é serem bons escritores. Um bom escritor é um escritor que se alimenta do mundo todo primeiro e da grande literatura universal. Talvez esse seja um dos primeiros erros, sobretudo em Angola, é que se insiste que a pessoa tem que conhecer bem a literatura angolana quando... Convém é conhecer a literatura. A literatura, exato. A boa literatura de uma forma... O grande escritor tem que ler grande literatura. Depois vai ler a literatura angolana, depois vai ler o resto, etc. Mas tem que ter acesso à grande literatura universal. E isso sente-se nesses escritores nigerianos, sente-se que eles beberam da grande literatura universal. São pessoas muito sofisticadas, pessoas do mundo, que viajam, que vivem em todo o mundo. Eu acho que... A primeira coisa que a gente pensa quando eu conheço pessoalmente a Chimamanda e outros escritores mais jovens, e a primeira... A primeira coisa que você percebe é que são pessoas muito sofisticadas. E essa sofisticação que faz parte desse exercício literário deles é o que está a conquistar o mundo também. Eu acho que em Angola, infelizmente, não temos muito isso. acho que vamos ter... Por exemplo, eu sei, vou revelar isto, que o Calaf está a escrever um romance agora. Ótimo. Eu acho que vão ser as pessoas como o Calaf que vão mudar a literatura angolana. Ou seja, pessoas com uma grande experiência do mundo e que também por isso tiveram a oportunidade de ler tudo. Então, infelizmente, não vai sair de Angola. Tem a impressão que não sairá de Angola, que os grandes escritores dos próximos tempos sairão de Angolanos na diáspora. Mas a verdade é que os nigerianos e também os canetes também é a mesma coisa. Exatamente. Também é a mesma coisa. E o curioso é que nenhum deles abdica da questão identitária. Não, ao contrário. A questão identitária é colocada já no outro nível. Exatamente. Absolutamente cosmopolitas, assumidos. Completamente cosmopolitas. Sem problemas, sem complexos, rigorosamente. É isso mesmo. É exatamente isso. Como incorporar isso no africanismo? Acho que temos que crescer. Como incorporar isso no africanismo que está tão delimitado numa série de conceitos nacionalistas? É porque para esses jovens nigerianos, ou sul-africanos, ou também com ação do Gana e Camarões, também há. Essa questão não se coloca mais. Eles fizeram uma rotura total com o passado, com os escritores do passado. Já não é uma questão para eles, essa questão. Eles dizem, e é o que é correto, eles dizem sou escritor. Depois, evidentemente, sendo eu nigeriano, vou tratar o mundo de uma maneira um pouco diferente de um escritor americano, mas sou escritor. Porque essa é uma questão que você não cobra a um escritor americano ou um escritor europeu. Ninguém vai cobrar a um escritor italiano ou a um escritor inglês, sobretudo. Porquê que você foi escrever só a Patagónia? Porque estava lá e apeteceu-me escrever só a Patagónia. É verdade. Mas também não somos nós a colocar este tipo de limitações. Eu acho que é uma armadilha criada na Europa mas que os africanos entraram dentro dela, os teóricos africanos ou alguns entraram dentro dessa armadilha. Eu acho que foi uma armadilha paternalista criada por alguma crítica europeia e por algum leitor europeu que está à espera do folclore, não é? E depois foi assumida, curiosamente, por alguma, por uma elite cultural africana. Isto é curioso porque a matéria é a matéria muda. A gente pensa na música. Era uma coisa que se cobrava à música há 30 anos. Felizmente a música libertou-se disso. Mas há 30 anos, não é? Eu lembro, quando Valdemar Bastos aparece? Há 30 anos, exatamente. Há 30 anos. Exatamente, há 30 anos. 30 anos. Quando Valdemar Bastos aparece em Angola introduzindo violinos que já não era o primeiro em África. Aquelas administrações muito complexas. Já houve essa cobrança. Não é? Ah, não, isto não é música africana. Hoje, felizmente, isso passou completamente. Passou completamente. e a música africana conseguiu impor-se no mundo porque é uma música capaz. Eu acho que essa é a grande característica da África do ponto de vista cultural. É um continente e que transfere para o Brasil, por exemplo. É um continente devorador e que depois consegue, a partir daquilo que devora, produzir coisas próprias. Eu agora tenho que fazer, vou fazer aqui, vou te interromper, porque falares de música e quando começaste a falar de música subiste logo o tom de emoção. Isto porquê? Eu vou ter que contar essa história. O primeiro dia que fui a tua casa vivias aí, isso também há 20 anos, ou perto disso, vivias aqui perto do Rego, em Lisboa, não é? Se eu ainda me lembro. E é uma das imagens que é uma coisa que me marcou imenso que é entrar para a tua casa e íamos comer, eu lembro que íamos comer lá, acho que era frango ou alguma coisa destes anos, ainda me lembro bem, e olhar, e era CDs por tudo quanto era lado, já naquela altura, CDs e vinil por tudo quanto era lado. Ainda continuas com esses hábitos. Eu continuo, eu continuo francamente, esses CDs a todo lado. Eu sou um comprador de música. Não, eu acho que a música é uma arte que está à frente, por isso é que eu acho que vale a pena estudar o que se passa com a música para compreender o que daqui a alguns anos poderá passar com a literatura. A música é uma arte que vai à frente. Claro. Olha, ainda fazendo a relação com os nigerianos, nesse caso, se calhar o Felakuti foi primeiro que a Chimamanda e os professores vieram a seguir quando arriscaram tudo. Vamos dizer que o Felakuti abriu o caminho para uma Chimamanda. É verdade. Em termos até de concessão de som e até o som todo cosmopolítico é aquilo que produz muito cosmopolítico. E a tua relação com o São Tomé, Príncipe? Tuve uma época que andaste por lá, não é? Sim, eu tenho uma boa relação com o São Tomé. Evidentemente, eu sou daqueles que defende que Angola, inclusive, tem uma dívida para São Tomé que nunca reconheceu, não é? Que é uma dívida para os intelectuais santomenses que foram para Angola, não é? No início do século e que deram origem ao moderno nacionalismo angolano, moderno nacionalismo urbano. Algo que uma pessoa como Mário Pintandrada reconhecia, aliás, eu sei, eu aprendi isso com o Mário, tudo isso aprendi com o Mário. Aliás, uma das razões por que eu continuo a escrever também é porque é uma tentativa de prolongar esse diálogo com pessoas como o Mário que desapareceram. Fazem uma falta tremenda. Uma ideia tão abrangente do espaço da lisofonia que é uma coisa impressionante. do pan-africanismo. Do pan-africanismo também. Eu acho que eu sofro imenso cada vez que vejo jornais angolanos com notícias de perseguição aos malianos. Agora está há uma perseguição aos malianos agora em Angola. E penso sempre nisso como é que pessoas como Mário de Andrade que tinham esta concepção de África, de um pan-africanismo, como isto tudo foi traído, como este projeto foi traído, como este projeto foi traído. E como tudo isso está errado e incomoda muito ver às vezes intelectuais e pessoas que eu respeito muito em Angola a defenderem isto com um discurso xenófobo contra os outros africanos. É uma coisa impressionante. Contra os santomenses. Também. Porque é essa coisa contra os santomenses. Também existe esse discurso. Com o Zé Eduardo dos Santos e a santomenses. E se fosse? É uma coisa que eu digo e se fosse? Não vejo qual é o problema. Eu gostava que fosse um bom presidente. não é? Se eu não deixei em São Tomé, inclusive porque depois dos santomenses são quase todos de origem angolana. Então vai daí o que é que tem? É normal a interação. É perfeitamente normal. Fazer disso um caso é um absurdo completo. E eu acho que Angola acho isso. Acho que Angola tem essa dívida para com São Tomé e Príncipe que deu à Angola alguns dos seus melhores filhos e isso nunca foi publicamente reconhecido. É como se fosse um problema reconhecer algo tão simples. Talvez essa reação aos santomenses uma reação que em alguns setores ou para alguns setores até tem sido negativa. Depois tem essa coisa que as próprias pessoas de Oriente Santo Tomense que são muitas esses angolanos urbanos de Oriente Santo Tomense têm alguns deles vergonha de reivindicar a sua herança. Fazem muito mal. Fazem muito mal. Claro que fazem muito mal. quando deviam fazer exatamente o oposto. Não se pode de forma nenhuma condescender e muito menos ceder a esse tipo de discursos radicais que não interessam a ninguém. Pelo contrário eu acho que é um motivo de orgulho. Como é evidente. Não me faz sentido nenhum. Agora no dia 24 de maio aqui em Lisboa na FNAC vai ser lançado o Roça Língua que tiveste uma participação tremenda juntamente com a Isadora Carvalho e mais pessoas incluindo a Marta Marta Lança foram os dois concoradores acho que a Marta teve um papel muito mais importante do Roça Mundo e eu estive a falar com a Isadora eu esperava que tivesse se fosse possível continuar esse projeto não é para continuar a Isadora estive a falar com ela ainda recentemente diz que a intenção é de facto continuar e tentar fazer aqui algumas alterações mas pronto o livro vai ser lançado o livro de contos vai ser lançado agora no dia 24 eu tenho uma participação com o René Tavares exato e o René a capa é lindíssima a capa é do René maravilhosa eu tenho uma confiança se houvesse enfim pode ser que eu esteja errado mas é um daqueles artistas que eu acho que merece reconhecimento muito maior reconhecimento e que eu acredito muito que venha a ter esse reconhecimento tanto acredito que comprei uma tela dele tenho trabalho com uma tela dele à minha frente realmente é muito inspirador e é muito criativo e muito central acho que o René tem de um lado tem um bom humor e uma coisa e a obra dele tem esse bom humor reflete esse bom humor acho que que é uma coisa que a África tem também essa vitalidade e esse otimismo que está presente também nas obras dele e ao mesmo tempo uma criatividade e uma pureza de ideias é uma coisa que me interessa me interessa também eu passo muita parte do meu tempo quando eu fiz o São Tomé tendo que passar o máximo possível com ele com o homem e com aquele pessoal extraordinariamente criativo pois tem o São Tomé tem algumas pessoas extraordinárias muita criatividade o teu conto o título do teu conto o marinheiro e os mascarados tipo eu o personagem principal é corto maltezo é exatamente é uma brincadeira mais pós-moderno do que isto não pode vir estás a ver como é que a coisa vai parar o que nós fizemos foi imaginar o corto maltezo em São Tomé porque fazia todo sentido e ali naquela porque aquela a mim eu um dia ainda espero a pura água não e há a mitologia a mitologia popular de São Tomé eu sempre tenho essa ideia espero um dia conseguir concretizar de escrever um romance passado em São Tomé utilizando essa mitologia popular para nós agradecemos tens que ver se respiras fundo e se nos fazes essa 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 homenagem eu vou ler para mim os dois últimos parágrafos do conto o conto é curtíssimo enfim está no Roça Língua que vai ser lançado agora dia 24 aqui em Lisboa na FNAC debaixo da gama 21 e 30 portanto estão convidados a ler eu vou ler a última parte que isto tem tudo a ver com uma dimensão que às vezes nós são tomenses não não damos a nós próprios que é uma dimensão mais cosmopolita mais internacional mais virado para fora um esforço que a São Deus Lima faz imenso que o João Carlos Silva faz que o Isaura faz e que muita gente em São Tomé quer fazer e termina assim e eu passo a citar a parte final do conto belo país o teu Tomé belo como um sonho tanto que não compreendo acho isso bom também não compreendemos os sonhos e por isso nos fascinam pois na manhã seguinte o marinheiro largou a âncora e fez-se o mar chovia a ilha afundava-se na bruma ele sabia que mal deixasse de haver começaria a duvidar de que ela tivesse estado ali isto é uma coisa enfim que tem tudo a ver com a ideia de quem nos visita em São Tomé também fiz uma canção em São Tomé com o João com o João no áudio que está giríssima no último disco foi a canção foi a canção que me deu mais prazer fazer porque foi feita mesmo lá em São Tomé e com o João compondo a música enquanto eu ia sugerindo a letra ou seja foi uma parceria isso nunca tinha feito assim na hora eu também acho que a canção ficou muito bonita o país é inspirador então obrigado eu tenho que dizer isso aos ouvintes nós estamos aqui numa simbiose estranha que é a simbiose dos alérgicos ao pólen de Lisboa portanto se a coisa correu mal se a nossa voz parece meio fanhosa a culpa é do pólen numa próxima oportunidade voltas que essa casa como é obvio é a tua casa muito obrigado muito obrigado emissão de hoje marca a estreia do novo espaço na STP TV já de seguida fica atento a nova rubrica notícias de África no espaço notícias de África vamos destacar semanalmente alguns factos ou acontecimentos que marcaram a semana começámos com uma notícia da atualidade internacional o relatório Sovereign Outlook Sub-Sahara África revelou que Angola é o único país da África subsahariana com perspectiva de evolução positiva do rating atribuído pela agência de notação financeira Moody's ao passo que o GAN em África do Sul merece uma perspectiva de evolução negativa a avaliação dos peritos avança ainda que só estes três países dos 15 analisados deverão ter uma alteração no rating nos próximos 12 a 18 meses ainda assim as perspectivas são promissoras para a generalidade dos países apesar das dificuldades que passam por exemplo por pouca diversificação das exportações níveis de PIB per capita muito baixos e rankings de competitividade fracos entre outros apesar apesar de a avaliação da generalidade dos países e evidenciar os muitos desafios que esta zona do globo ainda enfrenta os analistas da Moody's salientam que a África subsaariana tem sido uma das regiões com um crescimento mais rápido a nível mundial na última década e aumentou a supercentagem do PIB mundial em quase 50% valendo em 2012 cerca de 1,7% da riqueza mundial quando em 2000 valia apenas 1,2% já a perspectiva positiva atribuída ao rating de Angola é uma prova do espectro de melhorias nos ratings da região nos próximos 12 a 18 meses refletindo as perspectivas de investimento e crescimento favoráveis e uma melhoria na gestão da riqueza provenientes dos recursos naturais Angola esta semana ou há poucos dias soubemos que a Moody's de facto melhorou o rating angolano é importante é importante para países africanos enfim entrarem no mercado das dotações porque a razão é simples porque andamos todos mas rigorosamente todos no continente de forma bastante competitiva é preciso que se diga isso a tentar angariar ou a tentar atrair investimento direto estrangeiro ou seja investimento privado não pode haver melhor notícia do que esta notícia que é integrar Angola na zona de risco na zona de análise de risco internacional portanto uma boa notícia para os angolanos no entanto ainda ao longo desta semana uma das grandes consultoras internacionais a Ernest and Young lançou para o mercado e para o público o seu digamos que o seu relatório anual da tração de investimentos em África não é? e a verdade é que dos países lusófonos Moçambique aparece destacado na tração de investimentos Angola enfim está em quarto ou quinto lugar enfim com Moçambique aparece hoje de sempre África do Sul Nigéria e Quénia Quénia dá um grande salto Angola aparece em quarto lugar portanto os angolanos com problemas se bem que estruturando a sua economia para a tração desses investimentos com problemas em tornar efetiva a taxa enfim de crescimento de investimento direto estrangeiro no seu território não é? Seguimos para a próxima notícia Mark Simons alto funcionário da Grã-Bretanha para a África disse aos jornalistas na capital nigeriana Abuja que não haverá negociação com Boko Haram essa mesma negociação envolvia uma troca de alunas raptadas por alguns presos os relatos de quem conseguiu fugir revelaram mais alguns dados sobre os raptores ainda assim falta descobrir muita coisa embora a Nigéria tenha montado uma campanha agressiva contra a Boko Haram muitas vezes matando civis no processo tem sido incapaz de parar o grupo de atacar escolas cidades e até mesmo a capital Boko Haram que significa em dialeto local a educação não islâmica é pecado luta pela imposição da Sharia ou lei islâmica na Nigéria país de maioria muçulmana no norte e predominantemente cristão no sul desde que as forças de segurança nigerianas mataram em 2009 o fundador e líder espiritual da Boko Haram Mohamed Yusuf os radicais intensificaram uma campanha sangrenta que já causou mais de 3 mil mortos uma equipa de 30 especialistas americanos membros do FBI Polícia Federal dos Estados Unidos da defesa do Departamento de Estado está no país para auxiliar as autoridades nigerianas os militantes do grupo que luta por um estado islâmico atacaram uma escola secundária no vilarejo de Shibok no nordeste da Nigéria a 14 de abril e levaram consigo 276 estudantes algumas conseguiram escapar mas muitas outras continuam desaparecidas pelo mundo gerou-se uma onda de solidariedade pois continuamos com o drama das meninas ou das miúdas enfim das mulheres na Nigéria de relevante ao longo desta semana o facto de ter aumentado muito mais intensamente a pressão internacional ou seja da sociedade civil mundial ou global como quisermos chamar no sentido da libertação das meninas por parte do Boko Haram no entanto também há aqui essa nota que é uma nota bastante relevante do governo nigeriano ter declarado numa posição de força que não negociaria com o grupo terrorista e não negocia porque enfim uma das propostas do Boko Haram seria trocar as miúdas as crianças raptadas por prisioneiros seus em prisões do Estado nigeriano a mim enfim parece-me que é uma posição arriscada do governo nigeriano mas também não havia hipótese de ser feito de outra forma o Estado que uma vez negocia com terroristas sabe que está constantemente sujeito a ver a sua autoridade questionada pelos mesmos terroristas que abusarão seguramente da sua posição de força numa negociação para aproveitar-se em constância e em continuidade da sua posição que é uma posição fora do Estado de Direito portanto o governo nigeriano fazer aquilo que tem que fazer que é manter a situação dentro do Estado do Direito dentro daquilo que é o sistema judicial não saindo dele para uma primeira abordagem ao assunto parece-me uma forma normal de começar a pensar em resolver a situação vamos ver é como é que a coisa vai evoluir mas para isso convém se calhar que todos nós cada um de nós pressione aqueles senhores que parecem ser pouco pressionáveis mas a verdade é que cada um de nós que faz parte dessa sociedade civil mundial ou global como ele chamaria pode muito bem enfim de diversas formas enfim nas redes sociais manifestar-se contra e a favor da situação contra o terrorismo e a favor da situação daquelas crianças que realmente merecem ter uma vida normal junto das suas famílias e junto dos seus posto isso passamos a atualidade de São Tomense que continua a marcar presença aqui na STPTV a primeira notícia fala-nos do lançamento da taxa de impacto ambiental e conta com testemunhos de Arlindo Carvalho diretor-geral do ambiente e de Zé Maria da Fonseca secretário de Estado do ambiente e também de Will de Marco Trovada técnico de resíduos sólidos temos ainda mais uma reportagem para analisar que nos fala de um projeto para recolha e reciclagem de resíduos sólidos e conta com testemunhos de Irite Rodrigues técnica de projeto TES vamos vê-la e farei o meu comentário de seguida que será obviamente um comentário breve até pelas características da notícia O decreto governamental que cria a TIA taxa de impacto ambiental em São Tomé e Príncipe foi apresentado publicamente esta quinta-feira aos diversos parceiros nacionais e internacionais com vista à sua implementação A taxa de impacto ambiental é uma pequena taxa que foi portanto institucionalizada para as embalagens que nós importamos portanto vários produtos que nós importamos trazem embalagens e nos estudos que nós fizemos da composição dos nossos resíduos sólidos urbanos as embalagens constituem portanto uma percentagem bastante significativa e como pode verificar na nossa lei de base do ambiente diz que há um capítulo que diz que o poluidor deve pagar Para que as autoridades que tenham como incumbência dar o melhor tratamento aos lixos tenham meios suficientes para a sua implementação criou-se a taxa de impacto ambiental noutras paragens chamada de taxa ecológica A gestão dos resíduos sólidos anteriormente financiado apenas pelos parceiros internacionais como a União Europeia Taiwan entre outros vai passar a contar a partir de agora com mais uma ajuda financeira proveniente da cobrança da taxa de impacto ambiental Nós temos que começar a dar passos com os nossos próprios pés por isso mesmo que institucionalizamos esta taxa é uma pequena taxa que vai ser portanto posta ao nível de algumas mercadorias que são importadas que não vão influenciar nem nos preços finais porque os estudos foram feitos em estreita colaboração com a Câmara do Comércio e portanto o mês que vai ser significativo para a gestão dos nossos resíduos essas taxas vão ser cobradas na alfândega que vão depois para o Tesouro e as câmaras distritais vão ter acesso direto a estas taxas para poder ajudar a fazer a gestão dos seus resíduos A reutilização dos resíduos é uma das vertentes deste projeto Temos aqui a reciclagem por compostagem que é fruto da valorização da matéria orgânica relativamente à matéria orgânica digo frutas e legumes basicamente dos nossos mercados temos alguns pontos de recolha identificados que nós fazemos essa reciclagem e aqui no fundo se podem ver são os primeiros sacos resultantes dessa reciclagem por compostagem os resíduos sólidos plásticos também poderão vir a ser transformados nós temos agora uma tecnologia que estamos a tentar ver se conseguimos adquirir que é a própria transformação do plástico portanto isso já se faz aqui em alguns países vizinhos é transformar alguns plásticos nem todos alguns plásticos em baldes em gamelas de lavar roupa etc e com tecnologias completamente fáceis então estamos a prever no futuro próximo poder introduzir isso onde a sociedade civil a comunidade organizada pode vir a utilizar essa tecnologia para o seu benefício próprio e criar pequenas empresas neste sentido A tese Organização Não-governamental para o Desenvolvimento com sede em Portugal desenvolve atividades nas áreas de água e saneamento energias renováveis e resíduos em vários países dos Palop em São Tomé e Príncipe já desenvolveu projetos na área das energias renováveis e agora está a desenvolver o Projeto Valores O Projeto Valores então é Valorizando Resíduos Criamos Emprego que pretende como o próprio nome indica fazer a valorização de resíduos e promover iniciativas empreendedoras de valorização de resíduos através de de parcerias que poderão ser criadas com empreendedores locais que irão com a colaboração da tese criar empresas para promover a valorização de resíduos No âmbito do Projeto Valores a tese organizou esta sexta-feira um evento comemorativo do Dia Mundial da Reciclagem Este dia esta comemoração pretende por uma forma por um lado mostrar o que se pode fazer em Santo Meio Príncipe com a valorização de resíduos e com reciclagem e por outro lado também dar a conhecer e sensibilizar a população em geral para a importância da reciclagem quer em termos ambientais quer em termos de geração de emprego e de criação de rendimento O projeto Valores é financiado pela União Europeia e pelo Instituto Camões e tem como parceiros a Santa Casa da Misericórdia de Santo Meio Príncipe e as câmaras distritais de Mesoche Lobata Lembá Caué e Cantagalo Em Santo Meio Príncipe é produzido diariamente cerca de 62 mil quilos de lixo de todo o lixo produzido no país apenas 19% é recolhido pelas câmaras O restante vai parar em um lugar incerto por toda a extensão do território nacional Ao descartarmos o lixo no mato no rio no mar para além de estarmos a contaminar e a criar graves problemas de poluição ambiental e de saúde pública ele tem valor o lixo tem valor é ainda muito difícil para a população santumense ver o valor do lixo e é o que nós pretendemos com este evento também é mostrar que tem valor O que o projeto valores pretende é inverter este cenário e transformar o lixo em fonte de rendimento para as famílias através da reciclagem A agricultura é um dos setores que deverá beneficiar da mais-valia deste projeto Há aqui um esforço lógico e racional do Estado santumense e das autoridades santumenses em tentar tudo e nós estamos obrigados a isso mas tentar rigorosamente tudo no sentido de manter digamos que as características da nossa biodiversidade ou seja as características da biodiversidade Isto porquê? Porque é se calhar o melhor que nós temos para vender ao mundo e como as coisas estão todas ligadas como as coisas estão todas ligadas e parece para muitos técnicos para muita gente que faz análise e para muita gente que propõe estratégias parece que o turismo é o o core business do país de São Tomé e Príncipe não pode haver de facto turismo sem tratarmos dessas questões laterais e também para optarmos por boas políticas de proteção do ambiente e também de conservadorismo é preciso saber financiar ou poder financiar essas políticas o que não se percebe é o tipo de taxa que o governo está a propor não se percebe quando é que não se percebe bem quando é que essa taxa vai entrar em vigor e também eu francamente daquilo que vi e ainda tenho que analisar com mais calma ainda não percebi bem como é que isto tudo vai ser como é que os fundos resultantes dessa taxa vão ser geridos e como é que eles vão ser canalizados e sobretudo fiscalizados não é? esperemos para ver como é que a coisa vai resultar no entanto convém dizer que tanto uma coisa como o trabalho ao nível de tratamento de resíduos sólidos é algo que nós São Tomenses e que São Tomé e Príncipe enquanto país tem de facto que pensar em políticas efetivas e irreais no sentido de combater porquê? porque nós temos não temos estruturas de gestão de resíduos não temos se calhar também capacidade financeira para fazer o tratamento enfim de acordo com técnicas mais modernas dos resíduos mas no entanto nós estamos obrigados a manter o nosso ambiente o mais puro e saudável possível como disse porque é a nossa imagem de marca posto isso feito esses comentários breves a análise da atualidade fica por aqui mas como já vem sendo o habitual tem algumas sugestões ligadas ao tema de hoje por isso tomo nota são sugestões também breves hoje só livros porque tive aqui comigo um grande escritor José Eduardo Agolusa portanto tudo livros do José Eduardo Agolusa ou então ou onde ele escreve o livro em que ele escreve também eu começaria por sugerir logo o primeiro romance do José Eduardo Agolusa que é A Conjura que saiu em 1989 portanto estamos a comemorar 25 anos da carreira oficial do José Eduardo portanto aconselho as pessoas sobretudo os mais novos que ainda não leram essa obra que leiam-a porque é de facto uma obra hoje e essa distância do meu ponto de vista é uma obra referencial posto isso sugiro também o último livro vou do primeiro ao último o último livro de José Eduardo Agolusa que é A Rinha Ginga e de Como os Africanos inventaram o mundo este ainda não saiu vai ser no dia 6 de junho vai ser feito o lançamento aqui em Lisboa portanto fica aqui desde já a minha sugestão e um terceiro livro que é a relação de José Eduardo Agolusa com São Tomé e Príncipe que é o Roça Língua coletânea de contos que vai sair também para a semana está o José Eduardo Agolusa e outros escritores lusófonos desde Valdir Araújo Baca Costa de Moçambique Tatiana Saleme Levi do Brasil uma série de escritores Albertino Bragança de São Tomé e Príncipe Linda Beja Celina Pereira enfim uma série de escritores a escreverem-se sobre São Tomé e Príncipe o livro vai ser lançado em Lisboa na FUNAC de Vasta Gama no dia 24 de maio sábado às 21h30 portanto todos convidados para essa festa essa celebração do livro a nossa emissão termina aqui hoje recebi José Eduardo Agolusa na próxima emissão prometo trazer mais um convidado e um tema bem interessante já sabe os temas que marcam atualidade passam sempre por aqui aos sábados pelas 18 horas pode rever essa emissão em youtube.com barra canal SCP TV e deixar lá os seus comentários lá e também na nossa página do facebook que é facebook.com barra STP TV recomendo que fique atento à restante programação do canal nomeadamente às emissões conduzidas por Abigail Kini Cosme ao humor dos criativos e a STP TV Music já sabe eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV a sua nova televisão é a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 Tá se bem. Eba! Passou. O... Você fica aqui ainda? Não, tem um gol. Não, ele vai ficar ainda. O que você está a fazer mais? Eu acho que você aqui cacei, não está bem ainda não. Eu tenho que trabalhar com outro dinheiro para ver se saiu mais dinheiro. Então tá bom. Você que fez um dado lá para nós chegarmos para casa. Eba, então tá se bem. Eba. 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 Passou. Tem mais. Eba, pode dar pito, papito? O que você está a fazer? Você está a fazer? Eba, eu vou fazer uma operação, rapaz. Eba, cuidado. Eba, cuidado. Eba. Eba, cuidado. Eba, cuidado. Eba. Eba, eu vou tomar uma colher assim. Tá bom, né? Eba. Eba, tchau. Eba. 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 Eba, cuidado. Quebra, sei ele. Em um avião. Com certeza queda. Desculpa, e vá. Vamos. Viar pressed cigarettes. Alô! Com certeza temado. O senhor, onde está Braçal? Como é que o senhor pode fazer trânsito nesse termo? Sim, então cumprir o meu trabalho. Cumprir o trabalho? Olha, diz-me o seu nome, por favor. Tem que informar isso lá embaixo. Não, diz-me o seu nome. Eu não chego o jeito. Quem te pediu o jeito? Eu não chego o jeito. O senhor. Eu não chego o jeito. Ajeita, ajuda. Ajeita, ajuda. Ajeita, ajuda. Ajeita, ajuda. Ajeita, ajuda. O senhor, deixa eu te chamar de cartes. Você está brincando comigo? Se não é o número mesmo, você tem que te chamar de cartes. Como é que você vai? Deixa eu te ligar. É 50 euros. O senhor, você está brincando comigo? É 50 euros. É 50 euros. É 50 euros. É 50 euros. É só me dar preso. É só me dar preso. O senhor roube a carta. Quem sabe a carta é te chorando neste momento. Vocês comentam alguma coisa. O senhor roube a carta. O senhor roube a carta. Eu tenho que tarir. Eu tenho que tarir, senhor. Eu tenho que tarir. O senhor, eu tenho que tarir. Bota a pressa. Bota a pressa. E você quer fazer o que é com você agora? Quer dizer que você mata você mal? E eu vou dizer que o policial está trabalhando mal? Não é hipótese. Dá pressa. Vê. Não tem nada para fazer com você. Acho que o que tem que fazer agora é você fazer algo lá. Resolver os primeiros três lá. Eu tenho que achar para vocês. Tem alguma coisa a falar? Ah, fazer lá e dizer de vocês não sei. Estou feliz. Eu não tenho nada aqui. Estou zero. Estava falando com ele para ver se 600 pau não acerta a galera para morta. Pô, como ele está abusando comigo? Veio com documento, pá. Ei, pá. Estou, está. Está bem seguindo. Nós temos 600 pau para nós. 600 pau? Sim, 600 pontos para três dias. Eu não aceito. Eu não aceito, pá. Porque a multa que eu tenho a você era 10 milhões, pá. E pá, 600 é muito a reduzido. Pelo menos se eu tivesse pelo menos de 7, pá, passar a fama, batia. Pelo menos de 7, pá. O único dinheiro nós temos. É, pá. Ele mudou como, pá? Eu não sou meu coqueiro. Eu sou um trabalhador. Eu sou uma família de trabalho e não tenho dinheiro. Ah, pronto. Fala vocês que têm dinheiro. Eles dois têm 300 e eu... 200. 600. Duas mota vai e uma fica. É assim. Vocês têm dinheiro. Vai por lá na esquina. Tá vendo? Toma a pedra em cima. Vê o pé. Toma a chave. Dá um jeito, pá. E pá, eu, você, pá, eu não tenho como fazer pra você. Eu não tenho como fazer pra você. Eu não tenho como fazer pra você. Ah, não tem problema. Eu vou ligar pro meu pai. Eu vou falar com o meu pai. E... Sabe como é que é? Não consegui ligar pra ele pra mim. Não, não, não. Isso é um pai de Ferrari? Não, não. Isso é um pai de Ferrari. Pai? É, é o seguinte, pai. Tava a passar aqui, eu, Pedro e Francisco. E a gente tava a passar aqui na rotunda, aqui na coisa, na rua Padre. E o polícia primeiro prendemos aqui. Os dois tiveram um capacete e eles conseguiram passar, mas como eu não tenho, eu me prendemos aqui para pedir dinheiro e não tem como. Dá para passar daqui agora? Sim, tá bom. Sim, estou aqui à espera. Ah, é a senhora que prendeu meu filho? Fui assim, chefe. Sim, estou aqui, reconheci, sim. Sim, o que é que se passou? Eu estava a vir com o Pedro e o Francisco, depois o homem parou a gente, e eu estou com o documento, com o capacete, entreguei, mas ele prendeu a si mesmo. E onde é que está o Pedro e o Francisco? Ele chegou a 300 mil dólares para cá, 600 mil e ele deixou as duas montas aqui. Aí eles tiveram valor e ele deixou isso aí, né? E ele tem o documento mesmo, que é a que teve? Quer dizer que ele tem multa para cá, multa e quanto? Ele tem multa de 600 mil dólares para cá. 700? Sim, mas chefe, antes, antes, não é assim também comigo quando o gajo via com os três, pa? Quase é atropelar para mim, pa? Eu faço com esse tempo para lá, ainda vai escorrer para mim assim, pa, pa. Sim, sim, tá bem, tá bem, tá bem, entendo. Olha, eu quero pagar a multa sim, mas tem que ser no comando. Sim, chefe. Não, papai, desculpa. Comando não, mas vai ser muito caro. Tem que ser no comando sim. Vai ser muito carro. Aqui é melhor. Desculpa, mas não é preciso ir para comando, chefe? Olha. Não é preciso ir para comando? Olha, todas as multas terão que ser pagas no comando. Só assim eu tenho a justificação que o dinheiro entra no cofre de estado. Mas não é preciso, é também, o meu bolsa bem é... Por quê? Porque eu também estou apostado. É igual. E esse entra no teu bolsão e no cofre de estado. É, como já estou apostado. Olha, vamos para comando, eu quero pagar essa multa rápido. Não é preciso, chefe. Olha, o senhor vai lá ou vai comigo no carro? É o meu no carro, meu chefe. Vamos, vamos. Vamos para comando. Chefe, não é preciso ir para comando, mas é só para só. Não, chefe. 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 É, eu tenho que pagar na minha. Não, chefe. Não, chefe, não, chefe. Não, chefe. Não, chefe. Não, chefe. É, eu tenho que pagar mil, prever." Gente, confio. Mas o que é que se passa aqui? O que é que se passa com vocês? Oh, meu chefe. É o seguinte. O meu filho foi preso por este agente, mas o outro homem, foi preso. Mas outros dois companheiros, ele tinha dois colegas, foi preso por esse agente porque ele exigiu que eles pagassem 300 mil dólares cada um. O meu filho não tinha para pagar, então outros dois tiveram, pagaram a multa na estrada e foram-se embora. O meu filho tinha todo o documento, mas só porque não tinha 300 mil dólares ele prendeu. Então eu vim para aqui para pagar a multa aqui no comando. Senhor comando, eu fiz sim, mas eu posso explicar como algo aconteceu. Quando eu faço o sinal de estópico é para os moços para arem. Os moços para parar ainda fazem o cross, vem com o mando para atropelar, para atropelar nas pernas também. É por isso que eu mudei os lajos. Quem te deu ordem para fazer o trânsito? Não, quem me deu ordem é para manter a ordem pública. Você é a polícia do trânsito? Não, Senhor comando. Aonde é que está a abraçar? Você está despromovido. Faz por favor, queira o meu paciente. Senhor comando, desculpe. Eu não quero falar muito. É só despromovido porque você cometeu um crime. Vamos, tira a patente. Tira a patente rápido. Tira a patente rápido. Senhor comandante, além de rosto que muitas vezes a gente pode corrigir, Senhor comandante. Sim, sim, você vai corrigir com o despromovido que você vai ser. Senhor comandante. Vamos, tira a camisa. É só pai de família, Senhor comandante. Deveria pensar nisso. Senhor comandante, não é porque você goza só também que o senhor também está julgando dessa forma, Senhor comandante. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Vamos, vamos, despaixa. Senhor comandante, pelo amor de Deus, pô. Estás a perder tempo, estás a perder tempo. Não quero falar, vamos. Tira o sapato da polícia. É para o senhor aprender. Tira, tira o sapato. Não tem o Senhor comandante aqui. Deveria pensar primeiro. Damos sapato. Põe o sapato aí. Comandante, estou lá a milícia a ver só, Senhor comandante. Hoje só, Senhor comandante. Vamos, tira a calça da polícia. Sim, calça? Calça também da polícia. Calça também não. Calça não, calça não. Vai, tira a calça ou quer ir à esquadra? Senhor comandante, eu estou com um problema aí embaixo, Senhor comandante. Olha, faça o despaixamento. Eu estou com o que eu estou aqui embaixo, Senhor comandante. Eu não quero saber, eu não quero saber. Deveria pensar, vamos, tira a calça. Senhor comandante, o senhor está aqui. Olha, estamos a brincar comigo. Olha só como você está vendo, Senhor comandante. Vai, 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 deveia pensar nisso. Vamos, despaixa. Vamos, despaixa. Vamos, despaixa. Despaixa, despaixa. Faz rápido, olha, 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 olha. Calça está polícia, Senhor comandante. E, põe o sapato aí. Senhor comandante, vamos. Pelo amor de Deus, Senhor comandante. Está despromovido, Senhor comandante. Estás ainda à espera? Senhor comandante, não faça isso, Senhor comandante. Vamos, sai. A gente vai ter garantia que dinheiro entra no cofre de Estado. E outra coisa? As pessoas também devem andar com a documentação, capacete e tudo mais, de maneira que quando são multadas, estão dentro da lei, vem aqui para o comando e nós resolvemos os problemas aqui. Sim, mas eu tinha todos os documentos em dia, todos os documentos. Sim, sim, é isso mesmo. As coisas têm que ser resolvidas aqui no comando e não na estrada lá com eles, porque muitas das vezes são a população também que vicia os polícias prometendo eles dinheiro. E é por isso que eles estão aqui da maneira que estão aí e nós vamos acabar com isso. Legenda Adriana Zanotto